Olá pessoal, eu aqui de volta pra contar mais parte da história Vocês que estão me seguindo aí, dê um joinha e se inscreva no canal Tiana de casado, Tatiana, borda de quê? Borda de porcelana, borda de porcelana Igual o dente Borda de porcelana Alexandre, compareça ao Salão Aê, Gêzinho Gêzinho, Tatiana, compareça ao Salão Gêzinho Amanda, Felipe, presta pra ver Felipe, diretora, contigo Amanda, Amanda, dança a pessoa no morango Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Vamos, vamos! Música Esta aqui ainda no Love U Aqui o povo, estou se preparando A noiva, olha nas fotos ainda Ai, estou feliz! Que paz, meu! Música 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 Eu estou esperando a minha vez Vai chegar a minha hora Música 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 Música